Fala galerinha do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dino Feliz Nesse vídeo aqui galera, eu vou falar pra vocês se o iPhone 6 Plus tem NFC Dá pra você usar pagamentos por aproximação por ele? A resposta galera é sim! O iPhone 6 Plus tem suporte para o NFC Com ele é possível você estar usando o NFC e estar fazendo compras e pagar por aproximação no celular Que pra quem não sabe, pra pagar por aproximação você tem que ter um celular que tenha NFC Beleza galera? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal Qualquer dúvida deixa nos comentários aí E deixa também ideias de vídeos no comentário aí Que eu vou estar pegando essas ideias de vídeos de vocês aqui Pra trazer aqui no canal pra vocês Beleza galera? E é isso, tamo junto, valeu galerinha e tchau Fui! Deixa o like e se inscreva no canal Deixa o like e se inscreva no canal